Que pra mim é bastante especial, né? Que eu acho que alguns conhecem aqui, mas pra mim é sempre muito bom cantar São Milagre, porque é a história da gente de luta, né? De coragem. E cada vez que a gente canta essa música, eu sei que vai reforçando em nós a alegria de saber que Deus sempre está conosco. Vale a pena confiar e sempre esperar. Quem conhece, canta também, tá bom? Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Averá o milagre, dentro de mim Vem descendo o rio pra me ajudar Este rio que manda a cruz Do lado de Jesus Averá o milagre, dentro de mim Vem descendo o rio pra me ajudar Este rio que manda a cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia impossível O que parecia impossível Aquilo que parecia impossível Mas Jesus mudou minha sorte Sou o milagre, estou aqui Usa-me Usa-me Eu sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Eu sou a tua milagre Usa-me Usa-me Eu sou o teu milagre Aquilo que parecia impossível Não ter saída Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou o milagre, estou aqui Aquilo que parecia impossível Eu sou o teu milagre, estou aqui I sou o teu milagre Eu sou o teu milagre Aquilo que parecia ser minha morte Eu sou o teu milagre